Ó, o jornalismo da TV Paranaíba se mobilizou, e a gente tem equipes de reportagem espalhadas por todo o Triângulo Mineiro e Aldo Paranaíba Que rebulito! Pra convencer o Dano Essa Vida Fitness E a gente começa pela Carolina Barros, ela tá em uma quadra de beach tênis Algo que pode, vai prestando atenção Que vai acabar alergia, vai acabar preguiça, vai acabar tudo Gente, olha aí o convite ao vivo pro Dan Rocha Dan, você não pode dizer não pro Marco Túlio, olha só É o proprietário aqui da Arena, te fazendo o convite Olha aí o pessoal jogando, é alegria, é só E olha só, eu mesma já tô indo lá, viu? Já vou entrar aqui, vou deixar meu microfone com o meu cinegrafista E vou dar uma entradinha aqui, porque eu também vou jogar Vai, olha esse! Fazer! 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 Razão demais! Olha, foi mesmo! Ela foi mesmo! Dan, você tá enrolado! Alguém dá uma raquete pra ela? É, a bolinha pula é tipo uma peteca de areia, é isso? É, basicamente, basicamente É legal